Código lucrativo, será que realmente funciona? Pessoal, eu já quero adiantar aqui pra vocês que esse software não vai valer a pena pra você, tá? Isso aí não funciona, tá? Ele não funciona, tá bom? Quero compartilhar aqui com vocês toda a minha experiência. Eu adquiri ele aí já tem aproximadamente uns 60 dias lá pro início de novembro, mais ou menos, tá bom? E ele é um software que é pago, tá? Você paga, ele não é gratuito, tá bom? Então fica até o final desse vídeo que eu vou detalhar aqui pra vocês, tá bom? Toda a minha experiência, tá bom? Todo o passo a passo que eu tive com ele, tá bom? Então fica até o final desse vídeo porque literalmente não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo você estar adquirindo isso, beleza? Todos os vídeos, todas as pessoas que comentam, que falam aqui no YouTube são pessoas que provavelmente querem te aplicar algum golpe. Então fica até o final desse vídeo, tá bom? Que eu vou falar aqui ainda, eu vou mostrar provas pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então pessoal, códigos lucrativos, ele funciona da seguinte forma. Na verdade, eu não sei se você já caiu de paraquedas aí em alguma rede social, por exemplo, sei lá, o Facebook ou o Instagram, você tá pesquisando, sei lá, algum relógio e literalmente começa a cair anúncios só de relógios, né? Marcas de relógio, empresas de relógio, pessoas anunciando, falando relógio. Então pessoal, na verdade isso funciona como algoritmo, tá bom? Através do algoritmo da plataforma, né? Que eu tô me referindo que é a rede social, ela começa a estar te apresentando aquilo que você pesquisou. E conforme você vai pesquisando mais, vai caindo mais. E o algoritmo, ele é tão inteligente que ele já começa a passar pra outras redes sociais ou até mesmo pra outras plataformas, até mesmo em aplicativos. Então é um algoritmo muito inteligente, é uma inteligência artificial muito avançada, tá bom? E é dessa forma que funciona o código lucrativo. Na verdade é uma empresa que ela fica responsável por estar entregando produtos na cara assim do cliente, né? E provavelmente você já foi um tipo de cliente deles e ali a pessoa acaba comprando aquilo, tá bom? Ou seja, você vira, você na verdade vai ser terceirizado a essa empresa, entendeu? Só que o que muita gente não fala, o que muita gente não mostra aqui é provas de que realmente funciona, tá bom? Então eu olhei no início de novembro mais ou menos ali, eu fiquei aproximadamente uns 12, 13 dias e eu já consegui fazer uma transferência da plataforma diretamente pra minha conta bancária. Como vocês podem ver, isso aqui não tem gente que não te fala, que não te mostra. Daí você já tem que se atentar aos vídeos, né? Ao que as pessoas falam aqui, tá bom? Isso aí já foi, se eu não me engano, não me recordo, foi 11, 12 dias já colocando em prática ali, né? Estudando certinho o código lucrativo. E conforme eu fui trabalhando mais, fui tendo mais conhecimento, aí eu realizei uma outra transferência, tá bom? Então, pessoal, assim, ele realmente vale a pena, ele é um software que é pago, tá bom? Mas eu falei no início desse vídeo, eu mencionei pra vocês que realmente não vale a pena você estar comprando ele. Por que não vale a pena? Pessoal, é como eu tinha falado, tem pessoas aí que dão golpe através desse software, né? E como que funciona? As pessoas, né, tem pessoas aí por trás que clonam, né, que clonam esse software, né? Cronam a página também, falsificam ela e revendem por valores mais simbólicos. Dessa forma, você acaba adquirindo falsificado sem ter conhecimento. Sem falta de pesquisa também, você acaba ali no impulso já comprando de cara, né? E foi aí que muitas pessoas levam golpe, entendeu? O que eu adquiri, ele é o site oficial mesmo, tá? Eu entrei em contato com o suporte, falei direitinho, queria provas pra ver se realmente funciona, né? Eles me deram garantia, ele na verdade tem garantia de 7 dias. Pra você ter certeza que é um oficial, é que no final da página, né, fica aí embaixo aí no link, o link do site oficial, no final da página tem ali ele explicando a garantia de 7 dias. É por isso que eu tô recomendando pra vocês o oficial que foi por onde eu adquiri. E assim que eles me deram todo o suporte, né, eu fui adquirindo e eu já consegui o valor que eu investi no software. Então, pessoal, vale muito a pena, tá bom? Muita pena mesmo, beleza? O link está na descrição e fixado aos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí, tá? Comente também, beleza? Para que esse vídeo alcance mais pessoas que buscam aí sobre códigos lucrativos, beleza? E isso foi mais um vídeo, espero que tenha gostado aí e valeu!